Bom, em primeiro lugar, a iniciativa de formação dos BRICS como agrupamento político crítico da agenda de governança do sistema internacional dominado pelas potências centrais, foi uma iniciativa que teve forte apoio do governo Lula e do governo Dilma e se insere dentro uma visão de que o mundo tende para a multipolarização. Os primeiros pronunciamentos, como ministro do senador Serra, apontam em direção contrária, apontam para uma relação de maior aproximação, eu diria subordinação, à agenda dos Estados Unidos e da Europa. Evidentemente, aí há uma contradição entre uma orientação que valoriza a multipolarização em curso no sistema internacional e outro que acha que o interesse brasileiro está em se aliar às potências tradicionais do sistema. Resta ver como é que isso vai se desdobrar nas iniciativas concretas de política externa do governo interino, do presidente Temer. Porque uma coisa são as intenções, as declarações, outra é quando há interesses nacionais mais profundos, como é que isso vai se expressar, se eles vão ter autonomia para implementar essa formulação que eles, pelo menos, têm anunciado de reversão da política externa. Talvez mais grave aí, porque ela pode gerar resultados imediatos, é a, digamos assim, a desvalorização da integração sul-americana na agenda da política externa anunciada pelo Serra e do governo interino do presidente Temer. Porque aí o Brasil é um construtor e um afrouxamento, um abrandamento da posição do Brasil na defesa da integração sul-americana pode ter consequências institucionais imediatas. Isso veremos na Unasul, na área de defesa, a constituição do Conselho de Defesa da Unasul era um passo importante de consolidação do bloco e, face às declarações que têm sido dadas e, na verdade, um incremento das tensões e dos atritos com os nossos vizinhos na América do Sul, pode haver um grave retrocesso nessa política, que é uma política não é só do governo Lula e do governo Dilma, é uma política de décadas do Estado brasileiro de construção da integração sul-americana. Nessa questão da integração sul-americana, como você mesmo disse, o Brasil ele é um grande ator nesse processo e agora com essa mudança do perfil do Ministério, caso a presidenta volte depois do julgamento político, esse atrito já foi criado, como é que vai reverter essa situação? Bom, em primeiro lugar, eu volto a dizer, uma coisa são as declarações sobre a política externa, o conceito, a formulação da política externa, outra questão é os resultados efetivos concretos, porque às vezes há uma distância entre o que é anunciado e o que é efetivamente implementado em termos de política externa. É claro que há um arcabouço institucional em construção, tanto no Mercosul quanto na Unasul, que mediante uma volta da legalidade da normalidade democrática, pode ser recomposta com vontade política por parte do novo governo que assumir. O maior risco que nós temos é uma sobrevida de maior tempo, uma consolidação do golpe em curso com um afastamento definitivo da presidente Dilma. O risco institucional para a integração sul-americana passa a ser muito grande, já que o próprio governo, através do ministro Serra, anunciou a sua prioridade para acerto de acordos bilaterais, que, em última instância, ferem os princípios que norteiam a Constituição do Mercosul e a própria proposta de integração estratégica na Unasul.